A entidade gestora de transportes coletivos na área metropolitana de Lisboa faz um balanço positivo do primeiro ano de atividade da Alça Tod e dos TST na Península de Setúbal e garante que já houve um aumento de passageiros face a 2019. Neste momento o balanço é já tendencialmente positivo, a operação já está estável, com muito mais oferta do que aquela que existia antes de existir a RIS metropolitana, com uma taxa muito razoável de cumprimento de horários, enfim, também como há muito trânsito e muito tráfego, estas coisas dos transportes rodoviários têm sempre os impactos que são sofridos por causa de haver muitos carros, essas coisas, mas uma taxa de cumprimento de horários bastante aceitável e portanto hoje as pessoas já manifestam algum contentamento pelo serviço que é disponibilizado. Quer aqui na zona de Setúbal, com a área 4, quer na área 3, já temos hoje mais serviços do que aqueles que estavam pensados para o arranque, porque foi possível conseguirmos ir mais longe com o trabalho conjunto com os operadores e com as autarquias para reforçar serviços, porque eles estavam a ser muito correspondidos por parte das pessoas e portanto hoje, e essa colaboração dos operadores foi inestimável, e hoje estamos relativamente estáveis. Os dados que nós temos neste momento na margem sul têm um comportamento, do ponto de vista da procura, bastante interessante. Nós já estamos, quer na área 3, quer na área 4, com o número de passageiros acima dos passageiros de 2019, não é muito acima, 1%, 2% acima de 2019, mas é bastante significativo do ponto de vista daquilo que é o impacto que está a ter na oferta que é despoltada. E portanto nós temos, se não me falha a maior, e vou lhe dizer de cabeça, cerca de 57 mil passageiros dia útil na área 4, que é um número fantástico, e tem vindo sempre a subir ao longo de todo o ano de operação, tem vindo sistematicamente a subir. E na área 3, um número que se aproxima dos 120 mil, se não me falha a maior, é mesmo 121 mil passageiros em média dia útil semanal. Estou a dar a ideia do dia útil porque é de facto um dado mais objetivo, não é? Portanto nós passámos um período de instabilidade, este semestre já foi um semestre mais estável, nós tivemos um maio que foi um mês sem friados, ou praticamente sem friados, portanto os dias úteis muito sem pontes, sem eventos que afastem as pessoas das suas deslocações quotidianas, e o maio já foi muito bom, e nós esperamos que a partir de setembro, setembro, outubro, voltem a ser meses de grande procura na carreira metropolitana, nos transportes em geral, mas na carreira metropolitana em particular. Balanço positivo do primeiro ano da carreira metropolitana na Península de Setúbal, por parte da TML, mas os passageiros ainda apontam falhas no cumprimento de horários e na falta de desdobramentos. Desde que começou, ao início era um bocado confuso, até porque nós não sabíamos os horários, teve um bocado de complicação, mas também porque era para mudar. Desde aí existem muitos mais autocarros, muita mais variedade de autocarros, muitos mais percursos. Os horários estão super acessíveis a todas as horas, tem sempre autocarros a passar e muito mais frequentemente. Eu, por acaso, gosto, eu trabalho todos os dias e apanho sempre o mesmo autocarro, tem sempre disponível. Ao fim de semana que é um bocado mais complicado. Vemos alguma complicação porque, principalmente, a minha zona apanha ali a parte da universidade e das escolas e este ano houve algumas complicações nesse sentido, porque os autocarros iam muito cheios e as pessoas que iam para o trabalho ficavam muitas vezes nas paragens devido a essa situação. Mas agora, em tempo de férias, nota-se uma grande melhoria. A gente agora está na expectativa. É em setembro. Como é que vai acontecer novamente em setembro? Não tem melhorado, só piorado. O que é que sente, concretamente? Primeiro que a gente chega no horário aqui e nunca está no horário. A gente chega aqui para pegar o de 10 e 1. Ele nunca chega no horário. E, às vezes, quando chega, está cheio e a gente tem que ficar esperando. Que autocarros é que costumam utilizar? É o 4, 7 e 25. Mas qual é o percurso que fazem normalmente? Para Lisboa. Para Lisboa? Para Lisboa. E sente que andou muitas vezes atrasado, é? Sim, sim, sim. Muitas vezes. Ontem foi um do dia. Ele estava lotado e a gente tem que ficar esperando. Olha, às vezes demora um pouco e temos que aguardar, né? Não temos outra opção. E é isso que acontece. É complicado. Às vezes ficamos até... Outro dia mesmo eu fiquei esperando até mais de uma hora pelo autocarro e foi bem complicado. Às vezes chegam pontualmente. Mas é aquele verdadeiro tiro no escuro. A opinião de alguns passageiros da Carrija Metropolitana em Setúbal, que reconhecem melhorias no serviço de transporte rodoviário de passageiros, mas reclamam mais pontualidade.